Eu to pulando o tiltado ai já Vocês querem me tiltar eu vou pular Eu também Quem marcou? Quem foi o troll? Foi o pai porra Foi ele que marcou e ele que deu pra trás Foi o... Como que é o nome? Foi o padeiro Foi o padeiro A camisa dele chegou escrito padeiro Ele chega pra ele Mandaram a camisa do uniforme dele Ai meu deus É sério que foi padeiro? Foi quase Padeiro Praideiro Sai que é minha Já pegou a tua Para de ser marginal Já pegou a tua arma Eu tropei pra você a arma Não deu essa coisa cinza Não deu essa coisa cinza Para de ser marginal Sai, sai Tô louco O cara vem me seguindo E roubou meu loot Mandando sair Claro, claro Vou te falar Agora eu sei quem mandava Só que eu me segui padeiro Padeiro é uma boa É Ai já vou falar pro Junior Pra nessa thumb ai Colocar um latino e um padeiro agora 312 cara Alguém quer a 2 Roubou de mim pra dar pros outros 312 automáticos É Eita Ah não acredito velho Lá vem Não bateu o cara Não bateu o cara O cara quitou Me dá me dá me dá me dá O cara quitou Fique olhando pra ele Fique olhando pra ele Fique olhando pra ele Sonho Me dá essa ai Valeu garoto Nice Fomeu de fé Carai pega agora que eu vi Se eu boto até minhas bandages Ah não Ai meu deus, pegou os cara comigo Vixe, pegaram o pai Cadê? Pai, vem pra cá, pai Toda vez que o pai fala isso, eu vou lá, os cara me pega e ele sai vivo Olha que eu tenho, que eu tenho Olha que eu tenho Nossa, me pegaram o padeiro Pegaram na terceira pessoa ainda Nem vi o boneco dele Vou levantar o padeiro aqui Uou, levei todo mundo Sem construção Peguei o cara que deitou Ouço passos Tô preocupado Aqui é o surge desse babaca já, vambora Boa, cão Ô, louco Ao vivo Piscar o dia inteiro Só que tem pra você aqui Ah, já tá full, desumilde Aqui, pega, aqui Olha esse bandeirinho Nossa Não, eu pedindo help e mim os cara tão lá Lutei Lutei a gente é lutei A gente tá tudo dançando aqui Amizade sim Pô, mas você perdeu, Pati Foi ontem que tiltou também foi o pai O pai tiltou? 385 vezes Deixa a pump Nossa Ô, louco Não, deixa a verde Mentira, nunca fiz isso Pô, pai Eu nunca Nunca imaginei você tiltado, hein, mané É Eu vi até um É Como que é? Rage kit? Como que é? Rage kit Quem deu rage kit, Hunter? O pai do rage kit? Tô te falando Aí o Drizzi criticou ele, né Pampa, como é que você faz isso? Aí ele morreu em seguida Pai, tô indo com você Juntou ele e o Drizzi quitando Abandonaram eu e o Soft Bande marginal Fui arrumar o áudio Azuzão aqui, Pati Cadê tu? Cê tá no Face? Tá ao vivo agora? Não, tô ao vivo não, mané Tô só jogando de boa aqui Tô treinando 3 dias sem jogar Tô me sentindo um imbecil já Cadê você aqui, Pati? Pô, louco Fui aqui 2 dias Um dia, tipo Sem treinar inteira Lá dentro, lá dentro Lá dentro Não, lá em cima não Os caras tão lá em cima do Azuzão, tem Azuzão Nossa Fui arrumar o áudio do jogo, mano Tá acrílico, tá desequilibrado Não, tá preocupada O meu faz isso direto, Pati Como é que você faz pra arrumar? Eu apertei ESC e fui pra áudio ali Ah, não Você arruma só ali Eu pensei que era alguma configuração do fone Ah, não Não, não Eu sinto que esse meu fone tá meio zoado Acrediu os caras pra ele Acrediu os caras pra ele Cadê os caras pra ele Cadê o morre, acima do morro Mas eles não tão atirando em você? Aqui, aqui, aqui Atirou nele alguém Eu peguei um Atrás Tô chegando Desceu, desceu, desceu Meu Deus, me pegaram aqui, cadê você? Peguei Tem muito cara vindo, cuidado Lá em cima do morro, lá em cima do morro No morro do 3, 2, 1 Achei, 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 330 né? Isso, é esse mesmo Tem mais um aqui Tem dois me mirando aqui Tamo cercado, tamo cercado, tamo cercado Onde posição pra ele? Em cima do prédio do 330, do meu 330 Morra, que negócio, mano Tem um monte, tem um monte Foda que eu não tenho IQ, senão era agora É agora Tirei 150 de uma 150? 150, 150 150 Foda na idade da surdez Tô pressionando, ruxa, ruxa Nossa, vera Caraca Que bala, atrás Cheguei 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 Cheguei, maieiro Que isso, esse cara Os cara tão nervoso demais, mano Não, mas você vê que eu já cheguei gritando, né? Que é pra saber que eu cheguei Ei Grabo, grabo Isso é louco Eu não achei que o PK tava morto Tão hora dessas Olha a vida dele, olha a vida dele A vida tá de boa, rapaz Tá de boa, tá de boa Com o quê? Com extensão com Com ar-condicionado? Já, já Queimei três extensões com ar-condicionado aqui Até fazer ele funcionar Então, pra você ver como pobre é a desgraça Comprei a extensão faz o quê? Dois dias Queimou Ah, mano Mas, ô, pai Ar-condicionado não funciona com extensão não, mané Tu tem que puxar direto da tomada Ah, então foi isso É, o eletricista veio aqui É, o pai fica fazendo esses gatos aí Quer fazer gato, né, mané? Ah, não, ainda não Cara, uma barbada uma extensão que eu paguei, velho Caríssima, aquela que se enrola assim Sim Eu comprei também, pai Eu comprei uma vagabunda Paguei acho que sete reais Aí queimou Aí falei, agora eu vou comprar uma top Aí paguei quarenta Aí queimou igual Falei, não, mano, peraí O problema não é a extensão não O problema sou eu, pô Caraca, aconteceu a mesma coisa Fiquei pê da vida agora, velho Dá muita raiva Pai, mas o ar-condicionado Você comprou daqueles móvel? É, aqueles móvel Ah, eu comprei aqui em casa não há nada, viu, pai? Porque pobre, se você coloca em algum lugar Coloca em outro, não dá certo não, pô É, não É E parede, parede pra segurar aquele ar-condicionado do teto lá Aquela parada lá É, tem que ser uma parede bem feita, fi Essas nossas parede aqui não aguentam não A parede cai, tio Ô, louca, parede de cai com uma senha Parede cai, é foda, velho Também tive que comprar um desses aí, de carrinho Ah, não, esse de carrinho O seu não é aquele que tem um tubo que sai lá quente por trás não, né? É esse mesmo Nossa, isso não vale nada Não vale nada, vale nada esse bagulho, deus olhe Não, eu falo é porque eu tenho um aqui Eu vou te falar um negócio Ele faz uma barulheira E aí o barulho? O meu é silencioso É, então não Eu peguei um pinguino O senhor, você pegou pinguino que tem a função silenciosa? Não, eu sei Eu sei que esse pinguino é top, hein? Não, ele é bem O único que eu ouvi dizer que é top, né? É, o pinguino é bom É esse mesmo É, não, ele é top É esse mesmo O pai cobrou pro pinguin mesmo Botou o pinguin lá da casa, assim, lá Comprei o pinguin, pô, peraí Tá pegando o pinguin lá, pai? É o pinguinzão, pô, brabo Me dá a bala de rocket aí, Patif É, não tenho não, mané Zero Tudo bem Só a intenção que vale P.H. Dropa a bala de rocket Hum, não tenho não Cadê o praí? Ô praí, peraí, mané Tô indo aí Tô indo a gente trazer um presente aqui, ó Humilde, humilde Ai, os cara tão ali na casa do meme Aproveita e já tomo isso aí que eu dropei também, Patif O que que cê droppou? Ali Eita Vambora Ô, louco É uma mão lavando a outra As duas lavando o bumuzinho Ô, louco Ô, louco Quase pensei que vinha, hein Pensei que vinha Aqui, ó lá, lá Ó o gás, mané Ó o gás, mané Ó o gás, ó o gás Ih, é pro outro lado É pro outro lado, a gente veio pro lado errado, é Ó o gás Eu nunca vi essa mão No colo do Mickey Nossa, tá indo embora, mano No colo do Mickey Caraca, os caras são muito bravos Eu vou economizar recurso aqui e usar a rampa do Falma, né Ô, louco Eu vou usar esse pneu aqui, ó Patif já tá tão acostumado a fazer o bugzinho da picareta Que ele já é 24 horas fazendo o negócio É, filho, eu fico jogando outros jogos God of War Era machado e arma o tempo inteiro Tô bugando tudo Tô bugando todos os jogos agora Ô, louco, brabo Aí, ó, usando a conçãozinha do amiguinho Olha os caras, mané Tô me sentindo usado, aí é triste Não, não, mas tô usando o pecarinho Tipo, ficou sabendo que o ninja tá levando um pau lá do campeonato dele? Ah, mentira, sério? Pai, mas vieram falar Os caras que tem lá tem muito pro play jogando lá também Mas, de toda forma, ele é o ninja, né? É, pô, mas quem ele tá jogando? Lã é lã Lã é lã Lã é lã Não, o da Q e o MIT eu não sei não Achei, achei que era no 330 Mas, ele ganhou uma também, pai Ele ganhou uma Aonde, pai? Olha, olha, olha Na casinha, na casinha Na casinha Ó, a squad inteira Ah, tô vendo Ah, ele chamou vocês? Ou ficou com medo? Ficou com medo? Não, não, pô, gente Ficou com medo, né? Ah, tá Chamou ou ficou com medo? Se não chamou é medo E aí, Paty? Não, não Vamos acertar esses caras Vamos, vambora Acertei, acertei Nossa, acertei duas numa chocas Nada Vamos pegar esses caras logo Já lutei e já vai pra safe Isso é louco É por isso que eu gosto desse cara Cara brabo Ah, olha os caras, mané Mandaram o jump Usou jump Usou jump Aí peidaram que sabe, hein? Pegue o jump dele Pegue o jump dele Eu vou usar o jump deles, então Eu vou ver onde é que eles vão cair Calma aí Camisa 2 Atrás da camisa 10 Estão fugindo legal mesmo Bora, bora, bora É o famoso Ghost invertido, mano Olha os caras lá no meio do mato Nossa, é outro squad É dois, é dois, é dois É dois, é dois Os caras aqui estão quase perto de você O cara trocou Olha lá, os caras trocaram o médio Onde ele está deitado, vambora Nunca vi isso, nunca vi isso Porque era correndo daqui Tem mais pra gente Essa eu nunca vi Tem Skylight aqui atrás, se alguém quiser Pode, pode Os caras estão correndo, velho What the fuck Tá tudo morto, mano Caraca Os caras correndo, velho Como assim É, mané Quem tem juízo tem medo, né, pai Você tá maluco Vira coelhinha ali Tip family friend Quem tem juízo É, lógico Eu tô na live family friend aí do pai Também joga, mané É, porra É, porra Ai ele já mudou porra Ai ele já mudou porra Eu tentei, pai, perdão Foi até da ti Foi até da ti Tá cheio Tá cheio, caramba Caramba, mano Ai, é a primeira vez que eu vejo o Pacino Ele falando caramba Tão adaptando aí, né, pessoal É, porra Respeitar 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 a família brasileira aí Tô derrubando O que tem embaixo, pra ele? É, pra ele Oh, eu preciso de bala de rock Pelo amor de Deus Cês tão cheio de bala de rock Pior que eu tenho duas aqui mesmo, né Olha os caras aqui desumidos Olha os caras aqui 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 Olha a minha vida Olha a minha vida Ô, louco Quase mataram o pai Ai, ai Eu quase me matei aqui O cara tá com simpatia Lá em cima Lá em cima Lá em cima do morro Ih, agora que eu vende Tem recurso pra isso, não Vamo pegar o pai Não Vamo 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 Esse cara de rock Caramba de rock Caramba de rock Cara galera aqui hein Que bom de rock Que bom de rock Pega aqui Pega aqui Ó Pega aqui, leva azulinho Leva azulinho Leva azulinho Os caras tão até de mini gama, né Que isso Ah, ninguém vem comigo né Os caras morreram mesmo Eu não tenho, os caras Tô indo Vem comigo Paulo Ó, da um pouquinho da bala de mazuca Tenho seis Tentando fugir nada Olha tá descendo, tá descendo, tá descendo, tá descendo Agora já foi, agora já foi Vamos pegar logo esses caras e já foi Tô nas costas Deitei um, opa, tomei nas costas Tem que pegar a altura, tem que pegar a altura Se não pegar a altura eles vão matar não Peguei um Deitei lá do morro, que tava enchendo o saco de lá de cima Beleza, beleza Ah, deitei aqui, mano, tem um aqui em pé e um no chão, bora finalizar De boa, de boa, finalizou, ó, tem um no chão Tá tentando levantar um amigo dele e o outro tá deitado Ganhamos, ótimo Aí foi muito suave Os caras jogam muito fino, né, mano, aí é embaçado É, o fino fino Por isso que o ninja não convidou vocês, vocês tem que começar a perder, mano Não vai ter como não Ó, humildade, humildade É, humildade, humildade É, humildade, humildade